Fala galera da 2x2 Brasil, eu sou o Vitor Porto, vou conversar aqui hoje com o Exit, capitão do MIBR, equipe brasileira que infelizmente foi eliminado aqui da eSports World Cup depois de dois derrotas. Exit, queria começar a entrevista te perguntando quão ruim é dar o pontapé inicial na temporada com dois resultados muito ruins como vocês tiveram aqui na EWC. Cara, eu acho que esse campeonato aqui, independente se fosse no começo da temporada, no meio da temporada ou fim da temporada, seria péssimo de qualquer jeito. Foi um campeonato muito ruim nosso, a gente não conseguiu impor nosso jogo em nenhum mapa, nem contra o Spirit, nem muito menos hoje contra a The Mongols. Então, cara, é claro que é muito ruim a gente começar o semestre assim. Nós começamos o semestre passado também bem mal e depois nós melhoramos, espero que isso aconteça novamente, mas foi um resultado bem ruim. É, e você fala desses resultados bem ruins, a soma dos três mapas do MIBR e a equipe brasileira apontou nove, fez nove pontos, né? O que você atribui a essa performance tão abaixo? Cara, eu acho que é uma mistura de muitas coisas. A gente estava bem abaixo individualmente, isso contou bastante, principalmente hoje. Tivemos algumas leituras boas nos rounds, mas os caras estavam entrando e matando a gente, aí você não tem o que fazer. É CS, você tem que, no final das contas, é um jogo de tiro, então você tem que estar com um individual bom, ainda mais quando esses times que jogam muito em cima do individual deles. E a gente não conseguiu pegar confiança em nenhum momento do campeonato, então não dá para botar a culpa em uma coisa, mas são vários fatores que fazem isso acontecer e que foram bem ruins. E a Demongos, ela tem um bom retrospecto no geral contra equipes brasileiras, é um time chato. O que você acha que leva tanto a equipe asiática a ter essa superioridade, na maioria das vezes, em cima das equipes brasileiras? Cara, eu acho que o estilo de jogo deles pode ser que encaixe um pouco contra os times brasileiros. Eles são bem agressivos, são um time bem agressivo, que fazem coisas que não estão no livro de regras do CS, então eles surpreendem bastante em algumas situações, mas eu acho que é o que eu falei, se a gente tivesse jogado muito melhor do que a gente podia ter jogado, a gente podia ter ganhado deles, já vencemos eles, acho que na Pro League, há um tempo atrás, mas é isso, acho que é mais o estilo de jogo deles mesmo. E agora o MIBR não tem muito tempo para se reencaixar, já agora no início de agosto tem outro grande campeonato, que é o Play-In da EM Cologne, o que você acha que o MIBR precisa mudar, quais são os pontos principais que você, como capitão, vê que a equipe precisa trabalhar para ter uma performance melhor lá na Alemanha? Cara, agora a gente vai voltar para o Brasil, temos alguns campeonatos também para jogar online, eu acho que pode ser um momento que a gente tenha que pegar um ritmo de jogo maior, nesse começo do semestre, a gente precisa jogar muito mais CS, apesar de que a gente fez um bootcamp rápido em Portugal, a gente estava comendo CS o dia inteiro, porque a gente ficou um tempo parado, mas eu acho que a gente precisa de mais, a gente precisa voltar ao ritmo, a gente está muito sem ritmo de jogo, e eu acho que os campeonatos no Brasil podem ajudar a gente, porque você jogando partida, campeonato, as coisas que são boas, que estão dando certo, você continua fazendo, e as coisas que não estão dando certo, você já vai removendo, vai melhorando, em campeonato é muito mais fácil você ver isso, então eu acho que é mais isso, a gente tem que jogar bastante, focar muito e melhorar muita coisa do que a gente está fazendo, porque a gente, como eu falei, a gente não conseguiu performar aqui, e a gente tem que ter uma conversa boa para ver o que a gente vai fazer, se vai redirecionar algumas coisas, se a gente vai mudar alguma coisa, mas acho que a princípio é a gente tentar pegar ritmo e jogar bastante CS. E ontem, depois da derrota na estreia para a Spirit, eu entrevistei o Drop, ele falou que o primeiro semestre ali foi um desastre, principalmente pela não classificação ao Major, e ele falou que o grande objetivo da equipe é ir para o Major agora de Xangai, você também vê esse sendo o grande objetivo do MIBR nesse segundo semestre, e assim, qual pode ser o trunfo, o que o MIBR precisa fazer para voltar, como você falou agora, jogar muito CS e tudo mais, e conseguir essa vaga no Major, se for o grande objetivo também, assim como o Drop apontou ontem? Eu acho que o Major sempre vai ser o maior objetivo do semestre, mas não acredito que você não classificar para o Major torne o seu semestre um desastre, então eu acho que é uma parada que eu não concordo com o Drop, a gente tem alguns campeonatos de Tairun já para jogar, a gente tem a Proliga, a gente tem Colônia, a gente tem o RMR também para jogar, que aí é o classificatório para o Major, mas é claro que o Major tem sempre um ponto a mais, porque é o campeonato mais importante, é o mundial de todo o semestre, mas é aquela parada, a gente tem que ter uma evolução constante, porque não adianta nada a gente não mandar bem nenhum campeonato e achar que vai chegar em novembro e a gente vai classificar para o RMR, porque é uma coisa que você tem que ter constância, você tem que estar evoluindo, você parar, chegar no campeonato, e você mostrar a sua evolução e conseguir essa vaga, então eu acho que a gente tem que ir partida a partida, campeonato a campeonato, focando e não ficar pensando em novembro, lá no Major, no RMR no caso, a gente tem que focar nos próximos campeonatos, a gente já tem campeonato online essa semana, então é o campeonato que a gente tem que focar, porque é muito melhor a gente ir passo a passo do que a gente ficar pensando muito lá na frente, que isso acaba atrapalhando a gente. E você fala dessa constância, o MIBR já teve um bom momento no ano, mas agora não vem vivendo essa boa fase novamente, é mais difícil ter essa pressão em cima de vocês para conseguir retomar isso, e você como capitão, como lida com essa situação dentro da equipe? Cara, eu não me sinto pressionado, eu acho que é mais uma pressão interna mesmo, porque eu sei do potencial que o nosso time tem, eu sei de onde a gente pode chegar, muito por conta dos resultados que a gente já teve, então eu sinto que a gente precisa voltar nos trilhos para conseguir os resultados bons que a gente estava conseguindo e também não achar que está tudo errado e ir para cada um para o seu lado, não, acho que a gente tem que focar, conversar, porque a gente é um time que está há bastante tempo junto e eu acho que todo mundo se entende bem e é uma parada que a gente tem que buscar voltar a evoluir. Também eu acho que no final do primeiro semestre não foi um final muito bom para a gente, não foi um final bom na real e a gente começou o semestre já mal, então a gente tem que ter uma conversa de mano, já estamos mal já faz uns dois meses, então a gente tem que ver o que a gente estava fazendo, o que a gente estava fazendo naquela época que a gente estava tão bem e é isso.